Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, me chamo Claudete Vazesca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer cera depilatória caseira com apenas 2 ingredientes. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e vamos lá pra essa receitinha que é muito fácil e rápida de fazer. Bora lá pro vídeo! Bom gente, vamos lá pra receitinha. Vamos precisar de 400 gramas de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, tá? Suco de um limão. Vou espremer diretamente aqui no açúcar, ó. E agora vamos adicionar 150 ml de água. Trouxe aqui pro fogo e vamos mexer essa misturinha aqui, gente, até dar o ponto. Mexer no fogo baixo, tá? Ó, vou baixar aqui o fogo. Porque se não ter cuidado ela queima, tá? Então vamos mexer, mexer, mexer muito sem parar. Olha só, já pegou fervura aqui, agora é importante mexer constantemente, gente, sem parar pra não queimar até dar o ponto. Vamos mexer, mexer, sem pressa. Ela já começou a pegar espuma e a cor dela já mudou, olha, gente, já tá caramelizando, ó. Tá vendo? A cor já tá mais escurinha, mas ainda não tá no ponto. Tem que continuar mexendo até dar o ponto. Continue mexendo aí. Ela tá espumando bastante já, mas ainda não está no ponto, tá? Eu fiz o teste aqui no prato, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz um prato. Pega um prato com um pouquinho de água e coloca a cera aqui na colher, ó. Ela tá quase pronta, mas ainda não tá. Temos que deixar um pouquinho mais ali no fogo. Ela fica bem líquida, tá, gente? Ela só vai endurecer depois que esfriar. Fica durinha, mais grossa quando tá fria, tá bom? Mas ainda não está no ponto. Vou deixar mais um pouco. A espuma dela já começou a subir mais escurinha, olha só. Então, tá quase no ponto, gente, ó. Agora, é importante continuar mexendo até dar mais uma escurecidinha. Bom, gente, esperei mais um pouquinho e a espuma dela já tá subindo bem mais marrom, ó. Então, aqui é o ponto. Já vou desligar que já tá prontinho, ó. Tá vendo que a espuma tá bem marronzinha? Então, quando a tua espuma aí tiver marronzinha, pode desligar que o ponto já tá certo. E vou esperar esfriar aqui, é, baixar a espuma pra gente fazer o teste de novo, pra ver se tá boa mesmo. Mas tenho certeza que já tá boa. Ó, pra fazer o teste, pega um pouquinho da cera aqui numa colher. Um prato com um pouquinho de água, bem pouquinho água, deixa, coloca em cima ali. Agora, espere esfriar. Me coloquem a mão ali enquanto estiver quente. Vamos ver aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só, ela tá pronta quando estiver, você pegar assim na mão, e estiver dando essa elasticidade, está pronta, tá bom? Então, agora, eu vou fazer o teste aqui da minha perna pra vocês verem. Agora, gente, eu vou despejar aqui nessa tigela de vidro, né, que pode ir pro micro-ondas. Mas, como eu não tenho micro-ondas, eu vou tirar aos pouquinhos, quando eu quiser utilizar, esquentar na panela. E usar, tá bom? A cera aqui esfriar, mas ela ainda está quentinha. E olha só como ela já engrossou. Quando ela ficar bem fria, ela vai ficar bem dura, gente, sabe? Então, é normal, tá? Olha só, que maravilha. Bom, gente, aqui tá minha perna. Eu deixei ela ficar bem peludona, ó, pra vocês verem como vai sair bem. Aqui tá a cera, agora eu vou pegar um pouquinho, ó. Quando ela estria, ela fica bem grossona, ó, pra vocês verem. Vou pegar uma quantidade boa aqui. Passar na perna, ó. Agora, eu vou usar, vou estar utilizando esse papel aqui pra arrancar. Eu coloco aqui em cima. E agora, é só puxar. Olha lá. Fez uma toca, né? Não ficou um pelinho, gente. Olha aqui. Saiu tudinho. Vou passar mais uma vez pra vocês verem. Passar desse lado aqui, ó. E puxou. Lá, ó. Ó, gente. Sai tudinho, tudinho. Maravilha, né? E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Que maravilha, né? Agora, eu vou tampar ela ali, eu vou guardar. Toda vez que eu utilizo ela, como eu não tenho micro-ondas, eu aqueço na panela mesmo. Mas, se você tiver micro-ondas, você coloca numa travessa, né? Que dá pra ir no micro-ondas. Esquenta o tanto lá que você quer usar. E prontinho, gente. É muito, muito fácil. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha. Façam aí na casa de vocês e voltem me contar pra ver se deu certo. Assim, como vocês viram, minha perna tá bem peluda. Deixei, assim, só pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu vou fazer um vídeo separado. Só me depilando com a cera caseira. Pra vocês verem como que fica bonita a perna e como que sai tudinho, tá? Nos próximos vídeos, eu vou tá colocando o outro vídeo só me depilando com a cera caseira. Tá bom? Um beijão pra vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!